Vitória, Guardiões. Capturem as zonas e destruam os seus inimigos. O inimigo capturou a Zona A. Zona C, segura. Zona B, segura. Teve a liderança. Aperteu a liderança. Você está na liderança. Está ficando para trás. Aperteu a liderança. O inimigo capturou a Zona B. O inimigo capturou a Zona B. Zona A, neutralizada. Zona A, segura. Zona C, perdida. Zona B, neutralizada. O inimigo capturou a Zona C. Zona B, segura. Zona B, perdida. Zona B, perdida. Zona C, está vindo. Munição pesada disponível. Zona B, segura. Obteve a liderança Perdeu 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 a liderança Zona A, neutralizada Zona C, perdida Zona A, segura Zona C, segura Zona C, perdida Zona B, neutralizada O inimigo capturou a Zona C Zona B, segura Zona A, perdida Punição pesada, vindo Zona A, capturada É sua Punição pesada, disponível Obteve a liderança Perdeu a liderança Você está na liderança Erra Zona C, perdida Existe Vchten A, perdida PYouTube Vchten Truscídeos! Não tenha piedade! Mais esforços como esse? E pode ser a que vençamos! A CIDADE NO BRASIL Música Música